E o que o gato fez? O gato pegou e fugiu. E era carnaval. Quer dizer, eu não dormia, eu fiquei preocupado. Quer alguém fazer alguma coisa no meu gato? Que o meu gato não volta. Eu não fico sem gato, de pia. Aí eu falei, aqui, cadê meu gato? Minha janela estava encostada. Ele passou pela fresta debaixo da janela encostada. E ele foi embora. E o gato agora só acorda de cinza. Ô, gente, eu vou ficar sem gato, de pia. E como eu vou tomar banho de manhã e não conversar com quem? Se o meu gato é parceiro. E o meu gato. Você não pode fazer isso comigo não, papai. Eu fico preocupado, eu não durmo. Eu não durmo, cadê meu gato? Só dá oi com o gato. Não dorme sem gato. Dorme eu, você e o meu. O Matheus não, que o Matheus fica aqui zelado. Ele vai e volta, vai e volta. Também não dorme. O Matheus tem as coisas dele pra fazer de noite. Eu não sei. Acho que é na segurança de turno. 24, 48. E você, ó, a casa vazia. E o meu, cadê Matias? O meu olhando pra janela. Todo mundo olhando pra janela sem querer me dizer. Aí eu entendi isso. Meu Deus, o gato fugiu. O que é que eu faço com o Matheus? Meu Deus, o que é que eu faço com o Matheus? O que é que eu faço com esse cara, irmão? Irmão, irmão foge. Irmão foge mesmo, véi. Não é brincadeira desse irmão? Irmão foge. É, gato descarado. Ele foge. Irmão, meu pai. O que é que eu faço com o meu paizinho que foge toda hora? Quero mais não. Quero gato que foge não. Quero gato que fica. Mas, papai. Bora, papai. Eu já tomei banho. Vamo, meu gato. Vem. Vem, papai. Ei. Bora. Bora tocar de roupa comigo. Bota as coisas pra fazer e bora. Fala, papai. Fala, meu gato. Tô sem gato. Fala, papai. Fala, meu pai. Bora.